Seguinte, eu sou o Max e estou aqui para começar mais um vídeo para vocês. Hoje é o dia que vamos fazer algo aí, que nem sei o que vamos lá hoje no dia. Mas lembrando que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. É isso, daqui a pouco vou começar a trabalhar, daqui meio dia e dez. Olha, nem estou com o relógio no braço, mas eu estou fingindo que estou com o relógio aqui. Oxe, cachorro louco. Então, enfim, hoje é o dia, hoje é segunda-feira, já vamos começar a gravar aí o dia. Aliás, vamos começar a fazer vídeo aí, tá? Daquele jeito, como sempre, de costume. Então, você que já não é inscrito, se inscreva se você não ativou o sininho. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se deixe de compartilhar com seus amigos. E lembrando, lembrando a vocês, que se aparecer aqui, ó, aquelas cinco estrelinhas do YouTube, com o YouTube da indicação do canal, mano, você clica aí nas estrelinhas, entendeu? Para me ajudar, vai me dar uma força grande, entendeu? Porque, mano, às vezes, essas estrelinhas ajudam, entendeu? Outras pessoas conhecerem o canal, outras pessoas entenderem o canal e compartilharem com outras pessoas, certo? Então, é isso. Compartilhem com seus amigos e aperta as cinco estrelinhas aí se aparecer para vocês, entendeu? E é isso. Valeu. Tamo junto. Quem tem aqueles amigos engraçados, que só ri de tudo? Quem tem amigos também, que faz as suas palhaças? E aí, meu parça, beleza, mano? Suave na nave, então pega aí para dar um tapa. E aí, meu chegado? E aquele amigo que zoa de tudo? Vai! Uh! Coisa boa! Bem feito! Seu trouxa! Vai! Se fodeu! E aquele amigo com cara de bosta? Não ri de nada, só fica certo. E aquele amigo que ri de tudo? E aquele amigo que ri de tudo? Aquele amigo que faz careta? Quando vê uma menina feia, ou toda cheia de tatuagem, tem pessoas que não gostam. Então, faz aquela careta. Quase metei. E aquele amigo que corta a brisa, quando você tá rindo? E a pessoa diz, chega, baga de ri do nada. Fica sério. Mas daqui cinco minutos depois... Tá rindo de novo. Aqueles retardados que batem palmas do nada. Faz até um somzinho. E chegou um dog aqui do meu lado. Aqueles que é carinhoso com os dog. Vem. Você é muito lindo. Veja eu. Não. Assim não. Aqueles que é carinhoso com os doginhas. Esses são os mais valiosos. Cuide bem do seu animalzinho. Olha que gracinha desse aqui. Cabe na palma da mão. Não é mesmo? Como é que é seu nome mesmo? Eu esqueci o nome. Mas aí, vamos descer. Certo? Deixa eu dar um take aqui. Aqueles que é viciado em série. Cadê? Aqueles que quer ficar o tempo inteiro em série. Aqueles que só quer dormir. Ronca mais do que um boi. Apesar que nem boi ronca. Né? Olha o cachorro aí vendo minhas retardadices ali. Aqueles amigos que são amigáveis. E aí, cara? Beleza? Ô, se vai precisar, irmão. Conta comigo, hein? Toma aí junto, parça. Quebrado na sua ave, tá ligado? Daquele jeito, irmão. Colou aí, fi? É nóis. Buscar um take pra nóis. Entendeu? Aquele amigo. E ó, vai pra igreja, irmão. Jesus te ama. Desiste não. Ele vai estar na sua vida. Entendeu? É... Ô, sábado vai ter um negócio da igreja lá. Se você quiser ir, tá bem-vindo, viu? Se você quiser, eu vou lá na sua casa. Eu vou te buscar. Entendeu? É... O dia que você quiser, irmão. Tá ligado? É nóis. Tá muito... Vai ter um almoço. Vai ter uma janta lá, entendeu? Tô aí na casa da minha namorada agora. Se você quiser ir, mano. Pra você não ficar sozinho aí. Pra você não ficar nesse quarto trancado ainda, depressão. Ou sei lá, o jeito que você tá sentindo. Pra não se sentir sozinho. Tô aí na casa da minha namorada. Os pais dela tá lá. Vai estar uns amigos dela. Vai estar você que é meu amigo também. Umas amigas dela. Vai que... Vai que você desencaria pelo menos uma vez na vida, né? Hã? Vai que você vira um homem de verdade e encontra alguém lá. As amigas dela é tudo bonitinho, irmão. Você vai gostar. Vamos com a gente. Entendeu? É... Vai ser bom, mano. Pelo menos você não fica deitado o dia inteiro vendo sério. Você distrai um pouco. Você come. Enche a barriga. Hehehe. E aquele amigo que se sente o galã, né? Hehehe. Já peguei, irmão. Nossa, aquela mulher ali, ó. Aquela moça linda ali do cabelo liso. Já peguei, irmão. Que isso. Ela é muito linda. Olha. Hum... Vou pegar de novo. Nossa. Essa aí eu quero, hein. Hum... Essa aí é pegável. Será que eu consigo? Nossa. Mas essa novinha é tudo de bom, irmão. Pena que eu já peguei. Hehehe. Nossa. Mas olha aquilo ali, irmão. Vou lá chegar. Aquele galã que fica de frente ao espelho o tempo inteiro se ajeitando pra sair. É. Pra sair. Fica todo, todo bonitão aí, ó. De frente ao espelho. Mas no fim, no fim, tá a mesma bosta. Aquele galã que sai de raipão à noite ou durante o dia aí só pra conquistar o coração das meninas. Hehehe. E aquele galã que tem aquele olhar 43 pra conquistar a mina. Tchau. E aqui, amigos, 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 ver nada pra se passar por cima das pessoas, eu fingi que não cumprimenta, eu fingi que não viu. Oi! 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 Cadê? Eu não tô enxergando. Onde você tá? Cara, eu não vi, velho, desculpa, você passou por mim, eu não vi. Mano, eu te cumprimentei você e você não viu? Cara, eu não vi, é que eu sou, às vezes eu sou cego, sou cego, não enxergo mesmo, sabe? Me desculpa, mano. Caraca, velho, eu até chamei você pelo nome, você nem ouviu, você nem olhou na minha cara. Desculpa, cara, é que eu não vi mesmo, de verdade, do fundo do meu coração mesmo. É que, tipo assim, às vezes eu ando distraído na rua e não presto atenção no que eu tô fazendo ou o que eu deixo de fazer. Me desculpa, mano, minha vista tá muito embaralhada, entendeu? Cego, perdoa. E aquele tipo de amigo que quer dar uma de cantor aí? Me... Me... Ok... Father... Me... Yeah... Yeah... Great... Oh, my... Oh, que me rende, me rende, oh, my, yeah... Oh, Gracie... Oh, Gracie... Oh, my, yeah... Altera até a voz achando que tá bafando. E aquele tipo de amigos que quer só ficar mandando indireto. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de... Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica... A filha postou uma fotinha indireta pra mim. Deve tá com outra já. Não é possível. Ou com outro, né? Vai saber. Ah lá, postou outra fotinha com o amiguinho. Deve ser um cruchizinho dela aí. Deve tá passando ciúmes pra ver se eu vou correr atrás. Mas eu não vou não. Toma banho. Fui iludido mais uma vez. Pelo amor de Deus. Ah, não. Puta que pariu. Não mereço isso. Vou ficar sozinho agora. Bailão que segue. Eu no bailão. Hum, que teteia. Nossa. Hoje o bailão tá de boa, hein? Só novinha, gata. Vou chegar já já, irmão. Vou meter o louco em todo mundo. Aqueles amigos que só vai pra brigar. Cara, você encostou em mim, irmão. Você tá tirando? Vou te dar um soco nessa cara preta tua, palhaço. Entendeu? Você idiota, retardado. Põe a mão na minha de novo pra ver se tu é homem. Põe a mão na minha. Põe a mão na minha se eu não te deito na sua cara. Ó, me segura. Ó, me segura. Me segura. Me segura não pra ver se eu não quebro você na porrada. Ó, me segura. Opa. Me segura. Irmão do céu. Não faz eu perder a paciência, velho. Não faz eu perder a paciência. Vou enfiar a mão na tua cara, desgramado. Você mexeu com a pessoa errada, entendeu? Olha, ó, olha, velho. Cadê o segurança daqui pra segurar esse cara aqui? Porque senão eu vou voar na garganta dele. Vou voar na garganta dele, irmão. Não mexe com quem tá quieto, não, bro. Não mexe com quem tá quieto, não, mano. Você me conhece? Você me conhece? Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu sou? Não sabe, né? Então fica quieto. Quietinho, ó. Some. Some, vaza. Você não me conhece, vem dar a ratear, ratear aqui no irmão. Tá ligado? Fica quietinho na sua que você ganha mais. Entendeu? Palhaço. Otário. E os tipos de amigos? Aquele amigo que é calmo, tá ligado? Tá na festa, mas tá de boa. Só curtindo. Só olhando o movimento. Curtindo a música lá. Vai bizarro de boa. Tá ligado? Aí. Aquele amigo que só fica de boa. Tomando sua cervejinha tranquila. Quietinho na dele. E aquele amigo que não bebe, irmão? Aquele que é de Deus. Tá ligado? Aquele amigo que não bebe. Cerveja aí, irmão? Oh, não. Tô de boa, cara. Obrigado. Eu não bebo, não. Eu não bebo cerveja. Eu já sou fitness. Faço academia, irmão. O tamanho do meu braço, ó. Olha o tamanho do meu braço, ó. Rapaz, não é que deu resultado mesmo. Não bebo, não. Tô de boa. Eu sou fitness. Só como carboidrato. Batata doce. E verduras. E verduras, entendeu? Só coisas que fazem dieta pro meu dia a dia. Obrigado, cara. Obrigado, não bebo. Valeu, viu? De coração. Obrigado. Obrigado mesmo. Tá? Valeu. Galera, o vídeo de hoje é ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aqui no meio da minha casa aqui. Lembrando a vocês que o vídeo foi engraçado. Se você tem um amigo que é desse jeito, que passa por isso com você, marca aqui nos comentários e manda esse vídeo pra ele, irmão. Vocês vão estar me ajudando muito. E boas risadas pra todos vocês. Eu sei que vocês vão rir muito. Eu sei que o vídeo foi muito engraçado. Porque eu mesmo tentei segurar pra não rir. Porque o vídeo tinha que ficar um pouco mais original, não é mesmo? E lembrando que a ligação que eu fiz aí no vídeo foi pra uma amiga minha que eu pedi pra ela e ela autorizou pro vídeo ficar um pouco mais original, entendeu? E coloquei o contato dela de amor. Então, vocês aí, mulheres que têm ciúmes de mim, que acham que é algum tipo de contatinho, não são porque é só minha amiga, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E, ó, manda pros seus amigos, porque o vídeo tá muito sensacional. Muitas coisas marotas. Me segue no Instagram, maxuelriveira1010, vai estar aparecendo aqui. E se você quiser saber do meu Facebook, também vai estar aparecendo aqui. Max Jesuíno também. Muito obrigado a todos vocês. E, ó, fiquem com Deus, meus consagrados. É, daquele jeito. E boas risadas a todos vocês. Por favor, compartilha com os seus amigos. Divulga com todo mundo aí da sua casa, da sua região. Do seu bairro, da sua cidade. Onde você estiver vendo o vídeo, entendeu? E boas risadas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que o vídeo não esteja tão grande. Porque, mano, deu trabalho pra fazer esse vídeo, porque eu tive que ficar pausando o vídeo, entendeu? Pro vídeo ficar mais... Pro vídeo não ficar tão grande, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Fiz de coração pra vocês. E se vocês querem mais vídeo como esse, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu quero mais vídeos engraçados. E deixe sua opinião de qual vídeo eu devo fazer. Que tipo de ideias eu devo fazer. Entendeu? Com um vídeo igual esse que eu fiz. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus consagrados. Daquele jeito. Valeu. E fui! Fui!